Música Daí galera, chefe de novo aminta na área, a gente vem com a partida de número 4 entre os jogadores Na versão polares, frente que te encontra SEO no Age of Vampires 2, a gente vai conferindo aqui agora Mais uma partida na série, 2 a 1 para o jogador chinês SEO, joga no mapa Slippery Springs Esse mapa traz todo o esquema de pescas ao redor, como a gente confere no vídeo com toda a parte ali De Short Fishes e também dos Eldorado Jogam de Unus vs Omayas, o jogador na cor azul de Unus contra Tim ali na parte dos Omayas O torneio polares, toda semana um desafiante Nas regras do torneio, o desafiante tem que ter 2 mil mais no RM 1x1 pela Vubli Na primeira semana, a vitória do SEO frente ao finlandês Northern Peak Na segunda semana, tivemos o jogador desafiante Bate, foi derrotado mais uma vez pela SEO Terceira semana, joga o Tim nesta parte de confronto Galera, na próxima semana, temos mais um desafiante na tabela De acordo com as regras do torneio O vencedor toda semana fica no topo e ele vai confrontar Na semana seguinte, o vencedor nesta parte de confronto Vamos analisar, o SEO já levou 2 confrontos Já conseguiu 100 dólares em premiação No departamento de pontuação Vamos conferir exatamente o que vai acontecendo agora na partida Nesse mapa que certamente toda a questão de arqueiros aqui vai contar Vamos conferindo, ele tem um total ali de 5 views na parte da madeira Vai tendo ali agora o Bor tentando sendo sequestrado E vai atrapalhar ali o jogador Tim Obrigando várias flechadas do chinês SEO Mapa que tem 2 contextos Uma briga lateral na parte também ali de madeira Na parte de pesca, melhor dizendo Vamos conferindo todo o esquema de micro ali Para trazer os seus tiers ali Para baixo do centro Para auxiliar no quesito estratégico Vai trazendo mais uma vez Vamos analisar, pessoal, todo o contexto econômico Pop 20 para os dois jogadores No mapa chamado The Slipper Springs É um mapa ali com um nome um pouco atípico ali A madeira paralisada No quesito pessoal ali de coleta de recursos A gente vai conferindo agora ali também como vai se comportando A parte econômica Ele vai trazendo ali o seu deer Vai transportando Vai fazendo todo o esquema econômico e militar E agora na sequência vai basicamente fazer a estratégia feudal O jogador Os dois vão partir, galera Para tentar, logicamente, o combate na parte marítima Eles querem manter Só que logicamente vem a parte de arquearias Vamos conferir basicamente Galeão e também a parte de arquearias Entre os dois jogadores ao mesmo tempo Vai ter coleta de frutas Vamos conferir agora ali A parte de buscar uma segunda coleta Vai fazer o ataque de forward Torres Ou defender-se com pedra ali O jogador SAO O SAO vai forward Ele vai para cima, galera No departamento estratégico Ele vai fazer milícias Para cima do jogador adversário Já vai, inclusive, de forma muito agressiva Para cima do time O chinês SAO O seu compatriota ali Já tem um problema Já está se obrigando A fazer um fechamento Vamos analisar exatamente, pessoal O que vai acontecendo O seu adversário também Vem ali a questão De unidades de ataque Vai soltando Como a gente vai conferindo Todo o esquema De ataque e defesa O jogador Da cor Vermelha A gente vai conferindo agora também Ele coleta de pedra 32 a 30 Não tem agora O primeiro galeão ali Saindo Para tentar buscar Como a gente confere O ataque Na questão De Barcos De pesca Vai tentando Soltar ali agora Aproveitando ali A caçada dos dears Neste gameplay E assim a coisa Vai fluindo No Quesito Estratégico Vamos conferir agora Ali o que que acontece Mais Uma utilização ali De ataque Ele está tentando Tirar todas As questões De coleta De madeira Para dificultar A vida Do jogador Adversário Tem agora ali também O transporte Das suas pescas Para tentar A galera Dificultar Vai já Tirando ali O time frontal A questão Da torre Contra O jogador Dos Zomaias Um no ataque Outro na defesa Praticamente Aqui Numa pegada Forte A gente vai Conferindo agora Ali também Duas novas Partes De galeões Soltando O jogador Tim Ali no quesito Estratégico Vai fazendo Todo o processo De pegar Galera Como a gente Confere com aquele Galeão A parte De coleta De pescas De pescas Ali Do seu Adversário Por parte Do jogador Tim Vai soltando Os dois Vão navegando Por todos Os lados Uma briga Pessoal Bastante Equilibrada De todos Os setores No quesito Estratégico Vamos analisar Por enquanto 46 De pop Para o jogador Chamado O DSO Vai soltando Vários Arqueiros Ali Por questões Estratégicas No mapa De Slipper Springs A gente vai Conferindo agora Também ali A tentativa Desesperada De fugir Com As suas Fishes O jogador Da cor azul Vamos analisar O que ele vai Aprontando Pessoal Ali No quesito Estratégico Vai soltando Vamos conferir O que vai Acontecendo Frente Aos seus Adversários Tem agora Ali Inclusive Mais A questão De arquearias Vamos conferir Ali também Para cima Temos A coleta De pedra Do team Que vai Tentando Ainda Administrar Todo o ataque Do seu adversário Boa jogada Ali Para pegar Os views Do seu adversário Que partem Ali pessoal Em Retirada Briga pesada Jogo difícil O mar Ali como a gente Confere Do SEO Vamos conferir Como é que está A economia do team Os dois Estão Em uma economia Basicamente Na mesma Pegada Um contra o outro Galera A gente vai Confundir Exatamente O que vai Se sucedendo Como que a coisa Vai fluindo No mapa Chamado De Slippery Springs Por enquanto Por enquanto Na parte superior A gente tem A arquearia Dos Unos Tem agora Aqui a Transporte Na parte Estratégica Vai soltando Tudo que pode O jogador Da cor Azul 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 Galera Muita 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 Dificuldade Entre os Dois Players A gente vai Confundindo Aqui também Agora A parte Dos arqueiros A parte Ali Daquele Eagle Batendo Ali Para tentar Dificultar A vida Do jogador Da cor Vermelha Mas Aqui a gente vai Conferindo Novos Views Vão soltando Agora Mais torres Lá de maneira Avançada Tentativa De pressionar De todos os Jeitos O jogador SEO Frente Ao French Kitchen Os dois Jogadores Da China Galera Por enquanto Vai soltando Aqui agora Torre Sobre Torre Ataque Sobre Defesa Os dois Jogadores Uma briga Insana Vai soltando Mais uma Torre Util Ali Agora Ataque Defesa Os dois Aqui estão Numa briga Insana Para tentar Controlar Palmo A palmo De terra Uma briga Aqui agora Para segurar Gold Para segurar Pedra Para ter Todo o esquema Como a gente confere No departamento Estratégico A gente vai Confirando agora Ali também Mais uma Torre Para o jogador Chamado De SEO O SEO Agora Que se prepare Vai subindo Ali agora Os seus Arqueiros Vamos Cumprindo Exatamente Todo O contexto Estratégico Entre as Duas Equipes No mapa Chamado De Slipper Springs Aqui as Tocas Vamos analisar As pescas Lá em cima Que ainda Fazem sua função Vamos conferir A economia Do jogador Team Ali está mais Inteira Na questão De madeira E também Na questão De food Está mais inteiro O jogador Ali Da civilização Dos maias Ali ainda Pressionando Tentando Fazer uma micro Ali embaixo Do seu adversário Tem uma pancada De torre Aqui Na frontal Dificultando A vida Do jogador Da cor azul Lá na parte superior Ainda vai Transportando O Wilson Vai soltando Ali A parte Dos skirmes Embaixo Da economia Do seu adversário Está tentando Dificultar A coleta De madeira O jogador Da civilização Dos unos Um contra o outro 4-9 De pop Pessoal Vamos conferir Agora também A questão Ali O team Já se organiza Já foi Para Castelo Ele deve Buscar Economia Para fazer Talvez Um castelo Ele não tem Coleta de pedra Ali No quesito Estratégico Galera Vamos analisar Vai Para a era Seguinte A era Castel Age O jogador Da cor azul Chamado De SAO Vamos analisar Como é que o SAO Vai se organizar Contra o jogador Da Cor azul Galera A gente vai compreendo Ali como é que vai Tendo toda a questão Dos Dois Jogadores No mapa De Sleepy Springs Castelo Para o jogador Tim Vai sendo Feita Agora A questão De estábulo Para o jogador Na questão Estratégica Tentativa De uma nova Doca Por parte Do jogador Ali Adversário O team Vai pesado Já Na questão Ali Econômica Tentando recuperar Agora ali Pegando todo o esquema Galera De torres O jogador Dos Omaias Vai ter aqui Dois estábulos Para soltar Toda a parte De cavalaria De certa forma É uma grande vantagem Que ele tem agora No departamento Militar Contra os Maias 31 minutos Torneio Polaris Disputado Desde 2014 Vamos conferindo Vários Cross Aqui na direita Do jogador Tim Frente Ao seu Adversário A gente vai conferindo Agora como é que vai Se funcionando ali O transporte Para o jogador Ali que inclusive Tem Todo o esquema Lateral De Transporte De unidades Vamos conferindo Pessoal Os skirmes Ali para pegar O barco Do seu adversário Uma Micro Dos dois lados Agora vem ali Os cavalos Vamos conferir Exatamente Como que os cavalos Pessoal Vão se organizar No departamento Estratégico Uma briga pesada Vai por enquanto Aqui soltando Skir E também Cavalos O jogador Da Civilização do Nuzo Só que o Tim Ele tem uma economia Mais acentuada Ele tem 87 de pop Ele tem 54 Meia um views Ele tem ali Mais pessoal Poderil Na questão Econômica Por enquanto Os maias Vamos conferir Como é que está O Tim Ele não tem ainda Coleta de pedra Ele está sendo segurado Pela questão de pedra O Tim Vai por enquanto Agora na parte superior Vamos conferir Exatamente o que Os dois vão aprontar Pessoal Frontais Um contra o outro No mapa De Slippery Springs Na esquerda Os cavalos ali Pegando A questão Dos arqueiros Do seu adversário Vai soltando Vai soltando Aqui também Agora mais Questões Dos views No departamento Avançado Castelo Por parte Do jogador Nuzo Vem também Workshop Vai pessoal Fazendo uma evasão Em massa O jogador O jogador Ele está ali Salvando Seus views Para defender Se dos cavalos Do seu adversário Vamos conferir Agora os cavalos Ali Perseguem Palma A palma Daqueles views Olhem só A situação Do Tim O que ele vai fazer Ele vai botar Os cavalos Ali agora Frontais Contra os arqueiros Do seu adversário Olhem só A quantidade De coisa Para defender A parte Dos arqueiros Do jogador Da cor Vermelha Mais dois arqueiros Aqui agora Para a questão De briga Na parte superior Briga de todo lado Para os jogadores No quesito Militar Econômico Estratégico Maior pop Ainda de views É para o Tim 77 Ele vem com Ali Monkis Ele vai soltando Uma workshop Ali avançada O jogador Ele vai pressionando O Unus Vai soltando Na esquerda Como a gente confere ali A parte De Unidades As movens As rams Muita briga De todos os lados Vamos conferindo Galera O que vai acontecendo Muita variação Mapa difícil Briga também Acontecendo na água De todos os lados Vai por enquanto Aqui agora Tendo os skirmes O jogador Da cor azul Galera Ele vai avançando Ali Vai tendo também Como a gente confere O centro Para a questão Estratégica Tem aqui também Agora como a gente confere Mais uma parte De barcos Para a organização Tática Vamos analisando Exatamente Todo O processo Vai tendo Como a gente confere Agora aqui Mais um castelo Defensivo Dos maias Maior pop De views 85 A 72 Para ele Galera Agora a gente Vai conferindo Também aqui O team Soltando ali A questão De defesa Para a workshop Do seu adversário Tem agora ali Mais unidades De arquearias Vamos fazendo Toda a conferência Do que vai Se sucedendo Entre os dois Jogadores Neste contexto Militar Estratégicos Vários cavalos Do jogador Chamado de SEO Galera O SEO Ele está lutado De coisa Ele tem uma Pancada De coisa Contra O seu adversário A gente vai conferindo Aqui agora Limpa ali Militar Para o seu adversário Tem mais um castelo Programado Superior ali No meio Da economia Dos maias Só que Vem ali os arqueiros Para tentar pegar ali Os views Do seu adversário Vamos conferir E os cavalos Vão se deslocando Para lá Para tirar A galera Aqueles arqueiros Vamos analisar Agora também ali As rams Para quebrar As coisas O Unus Vai se aproveitando Da sua questão De cavalarias Para ter vantagem Vamos cumprir O team Que o team Vai aprontando O team Vai para a imperial O SEO Está longe De clicar O SEO Vai ter problemas Galera Deve sair ali A questão Dos Eagles Dos Maias Vamos cumprindo Muitos cavalos Ali agora Vai ter que mandar Mais um grupo De views Para consertar O castelo Vai chegar Na imperial O jogador Da cor vermelha Chamado De flank Team Vamos analisar Aqui agora O ataque Pesado Dos Unus Tentando De todos Os lados Segurar Ali A economia Do seu adversário Teve Chegada Na imperial Vamos cumprir Agora O que deve Fazer Para segurar O seu adversário O jogador Team Galera Por enquanto O número De militares São iguais Vários Cavalos De todos Os lados Tentando Segurar O jogador Da civilização Dos unus Agora Um monte De piques Ali Vai o team Nervoso Com o Halbard Dez Galera Não quer Conversa O jogador De Maias Ele vai Pressionando Pesado Ali O seu adversário Frente Ao Seu compatriota No meio Lateral Esquerda A gente vai Conferindo Uma Tentativa De muitos E muitos Como a gente Confera ali Villagers Cavalos Uma quantidade Absurda De coisa Acontecendo É uma Briga Pessoal De todos Os lados Entre os Players Para tentar Dominar Cada palmo Do mapa O SAO Ainda tem Uma pontuação Maior Vai Segurando Vai Impa Iperial Vai Tentar Galera De Tudo Contra O jogador Da Civilização Dos Maias Não Quer Conversa Ele pode Ter Benefícios Muito Bons Em função Dos Cavalos Dos Unos Só que Agora Pelo Meio Central Vem Pesado O Jogador Adversário O Team Galera Vamos Com o Team Ele tem Agora Os Seus Apresenta Ali Os Seus Albageiros Para Segurar Tudo No Meio Central Contra Unos Tem Agora Os Cavalos Tem Todo Contexto Ali Agora De Pop Maior Ainda Militar O Jogador Chamado De Team O Team Tem 50 Militares Agora Tem Também Os Primeiros Plumados Para Fazer Complemento Aos Seus Halbes Vai Finalmente Começando Soltar Vantagem Frente Ao Seu Adversário Vamos Fazendo Toda Conferência Do Que Vai Acontecendo Pessoal Para O Jogador Da Cor Vermelha Uma Briga Insana Para Os Dois Players Agora Também Temos Skirmes Para O Jogador Ali No Quas Estratégico Vamos Fazendo Toda Conferência Três Trebuchês Aqui Agora Quatro Trebuchês Um Pouco Mais Recuada Para Tentar Quebrar O Castelo Vamos Analisar Vai Ser Uma Derrubada Muito Fácil Aqui Pelo Que A gente Vai Conferindo Por Parte Do Team O Team Ainda Tem Dificuldade Tem Uno Vai Soltando Logicamente A Parte Militar Na Sequência Com Skirmes Em Massa Para Dificultar A vida Do Seu Adversário Vai Upando Química Tem Um Segundo Castelo O Team Basicamente Contra Maias É Uma Briga De Todos Os Lados Unos Ainda Solta Economia Unos Tem Muito Skirmes Vai Conseguir Quebrar Galera Com Facilidade As Trebuchets Dos Maias A Coisa Vai Pegar Para O Seu Adversário No Departamento Militar Olha A quantidade De Coisa Quebrando O Jogador Que Vai Soltando Cavaliers Ali No Departamento Estratégico Tem Uma Pancada De Coisas Dos Jogadores É Uma Estábulos Iron Casting Por Parte De Black Smith Mais Skirs Tentativa Agora De Trebuchets Dos Unos Para Abrir Volta A Abrir Vantagem Tem Mais Militares Ainda Agora Também Ali O Seu Adversário Ainda Olha A Quantidade De Coisa Para O Jogador Ali Defender Os Mais Agora Elite Eagles Ali Não São Total Elites Eles São Eligos Parciais Os Cavaliers Dos Unos Aguentam Se ele Fizer Palada Vai Encrencar Mais Ainda Ele Vai Soltando Full Skirs Para Segurar Qualquer Reação Dos Maias Vamos Analisar O que vai Acontecendo Pessoal Vai Quebrando Tudo Que pode O Jogador Da Civilização Dos Unos A gente Vai Compreendo O que vai Acontecendo Vai Avançando Vai Soltando Vai Fazendo Blast Por Nace Vai Subindo Mais E Mais Dos Seus Skirs Vai Subindo Os Halbarger Vai Quebrando Várias Trebuchets Do Jogador Adversário Vai Diminuindo A pop Cada vez Mais Do Team Galera Uma Hora De Partida Torneio Polares Vai Upando Também A questão De Infantaria Agora Não Tem O Eldorado Não Tem Mais HP E É Basicamente Mais Duas Trebs Abaixo Para O Jogador De Maias Não Tem Conversa Os Maias Conseguem Cada Vez Mais E Mais Vantagem Um Contra Outro Ainda Tentativa De Reação Econômica Do Jogador Team Pop Full Para O Jogador De Unos Que Vai Soltando Lights Ele Pode Tentar Fazer Russares Aqui Pessoal Para Tentar Dificultar Mais Ainda A Economia Dos Maias Só Que Ali Os Eagles Ainda Não Desistem Vários Halbarger Ali Para Segurar Ficam Duas Civilizações Complementares Umas Frente A Outra Na Parte Militar A Gente Vai Conferindo Agora Vários Lights Pop Mais Ou Menos Aqui A Gente Confere Russares Agora Finalmente Sendo Pado Pelo Jogador Dos Unos Pessoal Impressionante Como Que A Coisa Vai Acontecendo De Todos Os Lados Uma Briga Intensa Entre Dois Top Players Uma Bela Partida No Torneio Polares Russares Aqui Agora Vai Avançando Seus Skirmes Tem Tentativa De Fazer Agora Tarkan Também O Jogador Da Civilização Dos Unos Vai Avançando Vai Soltando Ali Agora Os Tarkans Para Quebrar Os Centros 140 De Pop Para Maias Aos Poucos Os Maias Vão Caindo Vai Perdendo Poder E Agora Vem Paladino Agora O Jogador S. Vai Tentar Definir Vem Skirmes Vem Rusair Vem Palada Vem Trebs Vem Tarkans De Todos Os Lados Só Falta Fazer Hans Aqui Atacando De Todos Os Lados Seu Adversário Fica Ali Basicamente Tentando Apagar O Incendio De Todos Os Lados Contra Seu Adversário Trebuchês Aqui Que Vão Agora Quebrando Mais Uma Perdeu Várias Trebuchês O Jogador Da Cor Vermelha Uma Sete Sofrendo Uma Hora E Cinco Tim Vai Sofrendo Mais Uma Derrota Frente Ao Seu Compatriota No Torneio Polares Vamos Conferindo Agora O Fechamento Dos Paladinos Parece Que Cancelou Os Paladinos Cancelou Ele Perdeu Ali A Sua Parte De Estábulo Ele Manda O Paladinos De novo Deve Ter sido Quebrado Estábulo Ali O Jogador No Quesito De Ups Tá Praticamente Com metade Da Pop Somente Agora O Tim Agora Cai Para 100 Pop GG Para Ele Bela Partida Galera Do Jogador Esse Jogou Muito Forte Na Reação Frente Ao Seu Adversalho Vamos Cumprir O Fechamento Da Partida Mais Views Para O SIO Mais Kills Para Ele Melhor Economia Basicamente Dele Então É Isso É Se Se É É É É É